Olá galerinha do YouTube tudo bom com vocês para quem tá chegando agora e não me conhece eu sou Virgínia da ateliê by Vick Chique para quem tá sempre com a gente muito obrigado já faço um vídeo para você que tá chegando agora se inscrever já logo agora no início do vídeo para não perder as novidades aqui do canal e você que sempre tá aqui com a gente muito obrigado e já não para não esquecer também já deixa o seu joinha aí que ajuda bastante a gente tá já na aula de hoje eu vou estar passando para vocês essa fofurinha olha um crocs de bebê olha que coisa que coisa mais linda do mundo gente é muito fofo né Olha é um crocs tá muito fofinho você pode fazer feminino masculino só mudando as estampas você pode colocar o desenho aqui pode colocar inicial do bebê também aqui você dá para você brincar bastante né ele é colocadinho aqui ó com facinho para calçar com botãozinho Rita na lateral né e você vai vender muito esse sapatinho crocs olha que fofinha que fofinha que ele é a joia você quer uma aula de parceria com o ateliê de um pet orcs que é das nossas etiquetas personalizadas elas têm etiquetas para todas as as ocasiões é só você entrar nesse site e usar nosso cupom de desconto que é o Vick Chique que vocês têm 5% de desconto tá joia e eu shopping das máquinas que é o nosso parceiro aqui das máquinas né o telefone do WhatsApp direto tá aqui ó entre em contato com eles que eles têm um super brinde para vocês tá joia em qualquer compra vocês ganham super brinde tá bom e chega de conversa e vamos fazer bom então para gente continuar o vídeo para tá fazendo esse croc vinho lindo de bebê vai dar para você fazer feminino masculino você pode mudar as estampas que aí vai ficar masculino pode pôr um desenho bordar inicial do bebê aqui fazer um pet apliquei dá para você fazer bastante coisa bastante ideias para você poder tá vendendo bastante tá joia então esse aqui as informações do molde vai estar aqui na descrição do vídeo tá bom só lembrando vocês então o que que a gente vai precisar da correntinha traseira nós vamos precisar de dois tecidos frente com frente e um pedacinho de manta Olha só como que eu fiz eu já passei a costurinha para a gente adiantar o vídeo tá eu coloquei ó eu peguei o tecidinho dobrei no meio frente com frente risquei aqui e costurei em cima do risco deixando uma aberturinha aqui embaixo para a gente poder desvirar essa partezinha aqui a gente vai cortar dessa forma aqui ó cortar aqui deixar cortar bem rentezinho mas cuidado para não cortar muito rente e estragar a costura você vai fazer no teu ponto mais ou menos dois dois e meio e facilita bastante para você tá fazendo as curvinhas de sapatinho ou peças pequenininhas bem delicadas tá porque quando você usa o ponto pequenininho fica muito mais fácil de você manusear tá então a correntinha nós cortamos e deixamos essa abinha aqui porque na hora de desvirar e fazer o fechamento fica muito mais fácil eu vou mostrar para vocês vamos precisar da sola de um tecido do tecido é do forro e no e no tecido já estruturado na manta tô usando r2 mas você pode usar a r1 também ó fibra siliconada aqui você tiver aí pode ser feltro também tá então não tem desculpa que não vai fazer então você vai riscar aqui lembrando que esse molde tem pé direito você pode ver ó o molde de zinho dele tem pé direito e pé esquerdo então você vai riscar um com para um lado o outro para não ficar os dois pés para o lado direito tá então essa observação então você vai você vai riscar vai estruturar vai passar a costurinha em cima do risco ó aqui dá para vocês verem ó que eu passei a costurinha é bem em cima do risco para estruturar e a e ao seu lado é o forro você corta um quadradinho maior a jóia esse é o seu lado essa partezinha aqui ó que a lateral do crocs tá você vai cortar também você vai observar você vai cortar para um lado e espelhado no outro tá são quatro peças duas para cada pé tá ó então você vai ficar aqui e depois você vai riscar aqui tá jóia esse também estruturado na manta ó olha o avesso estruturado na manta e também cortado uma vez no do forro tá vamos separar agora o peitoral Zinho do chinelinho do crocs essa parte de cima aqui você vai cortar uma parte no forro e uma parte na parte externa que é essa daqui ó tá também estruturada na manta aqui nós vamos cortar da seguinte forma vamos cortar essa parte arredondada bem próximo do da corrida da costura e vamos deixar na parte de cima cerca de meio centímetro dessa forma aqui tá vendo a costurinha tá aqui deixando uma sobrinha de meio sentido a jóia e agora vamos separar o que é forro e o que é parte externa forro tirinha aqui o forro a tirinha e a parte externa vamos guardar agora os moldes e a parte externa então nós já cortamos a parte de cima lembrando que a parte de cima você também vai cortar de um espelhado para um lado e para o outro tá vendo que tem diferença tá porque esse crocs tem pé direito e pé esquerdo tá bom e aqui a solinha nós vamos cortar também gente e essas peças das laterais também vamos cortar gente vou cortar e já volto todas as pecinhas já cortadas e aqui que a gente vai fazer vocês podem ver que aqui é a lateral ela tem essa aberturinha menor e essa aberturinha essa curvatura maior na maior nós vamos costurar aqui ó e a costurar aqui perguntam para mim qual é o tamanho do pé de máquina que você usa você pode usar o seu pé de máquina só que o que vai acontecer da diferença do tamanho tá se você usar que nem eu tô usando aqui na industrial o pé de silicone então ele é bem fininho então a minha margem de costura fica fica mais ou menos um 04 milímetros nem meio milímetro meio centímetro né mas se a tua máquina não tem um pezinho pequenininho tem um pé mais largo você faz todos nessa margem aí você vai conseguir ter sempre o mesmo a mesma a mesma espessura que se você tentar fazer costura menor o que vai acontecer você não vai conseguir manter um padrão e vai ficar diferente sempre o seu sapatinho então usa sempre a margem do da da tua máquina e por aí você vai ter já idéia e aí você também já vai ter idéia de todos os tamanhos tá jóia baseado na sua máquina ó pego aqui a partezinha do peitinho do dado crocs costuramos aqui ó agora que a gente vai fazer a gente vai pegar onde pegou aqui à frente dobrei e marquei só que em cima o meio a gente vai ajeitar e aí a gente vai costurar ele todo aqui em volta tá bom então é um pouquinho de paciência não é difícil tá quem já tem prática não precisa colocar o alfinete mas quem não tem faça assim ó vai colocando que dá super certo e faz de um lado o meu não ficou no meio então eu vou tirar e colocar bem no meio e mexeu na hora que foi ó bem aqui no meio que tá aqui e o meio do sapatinho tá aqui ó bem no meio eu vou prender com alfinete tinha já venho mostrar pra vocês já coloquei e já passei a costurinha tá a costurinha bem na bordinha e ó já costurei tá vendo então vai ficar dessa forma aqui certo agora que que a gente vai fazer veja se não tá escapando veja se tá certinho aí você vai pegar e vai fazer a mesma coisa aqui no no forrinho tá costurar também e fechar faz a mesma coisa tá bom vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês então agora as duas partes feitas sim agora nós vamos pegar aqui atrás e fechar tá e pegar esse também lado direito colocar aqui ó juntar bem certinho aqui e e fechar lembrando por ser uma peça pequenininha você vai ter que ter retrocesso no começo no final pra não desmanchar né aí estando assim ó tá vendo nós vamos encaixar uma parte dentro da outra com direito com direito vamos alinhar bem aqui ó bem a frente colocar um alfinetinho ó alinhar bem a costurinha aqui das laterais do outro lado a linha bem acerta bem pra ele ficar bem bonitinho tá gente e também não ficar faltando tecido aqui atrás também ó aí que que a gente vai fazer nós vamos passar uma costura aqui em volta tá pra poder fechar essa parte quem quem tem dificuldade coloca bastante alfinetinho pra ele ficar bem fixo no lugar pra não sair fora tá bem aqui na boquinha do 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 da pantufinha que você vai passar essa costurinha tá faz com calma faz ah tenho dificuldade sim todo mundo tem dificuldade basta tipo começar a fazer ter paciência não querer fazer que saia perfeito primeiro entende faz com calma entendeu esquentou a cabeça ficou estressada dá uma paradinha acalma um pouquinho depois volta a fazer que dá super certo ó corta o excessinho aqui nós vamos dar os piques porque como aqui é voltinha né a gente tem que dar os piques pra poder virar bem bem certinho né pra fazer o contorno dá os piquezinhos tá não desistam tá meninas ó ficando desse jeito agora que que a gente vai fazer nós vamos colocar essa parte pra dentro dobrar bem dobradinho que aqui ó fica grossinho né quem quiser pode tirar um pouquinho desse excesso aqui de trás cuidado pra não cortar tudo né só pra não ficar um calombão aqui aí você vai dobrar bem aqui na bem aqui na na costurinha ó a costurinha tem que ficar dessa forma ó ó se você só virar ele vai fazer isso aqui então você tem que fazer a dobrinha ó levar lá pra dentro ó pra ficar tá forro e parte externa tá faz em toda a voltinha faz em toda a voltinha ajeita aqui embaixo ó dobra bem na costurinha ó bem na costurinha aqui ó não esquece de deixar o like de se inscrever no canal deixar um comentário e lembrando que informações sobre o molde tá na descrição do vídeo aí embaixo veja se você não prendeu nada e agora você vai passar uma costurinha pra rebater aqui em volta como essa daqui ó não sei se vocês conseguem ver uma costurinha bem na bordinha tá ó passei a costurinha em toda a volta e aqui já tá a parte de cima do nosso crocs é só ajeitar bem certinho aqui tá pra quem quiser pode passar uma costurinha de segurança pra facilitar o manuseio aí é uma costurinha bem na bordinha mesmo que é só pra segurar todo mundo tá ó pode passar uma costurinha de segurança isso aqui é dica pra quem não tem experiência tá quem tem já bastante experiência consegue fazer sem essa costurinha de segurança tá bom ó se passando a costurinha você vê tá certinho o molde o molde é testado é feito certinho todos os tamanhos ó ficou dessa forma o que agora a gente vai fazer a gente vai pegar a solinha e dobrar no meio tá como ela tem lado direito e pé direito e pé esquerdo ela fica meio diferente mesmo né na hora que a gente dobra ó então você procura alinhar o mais certo possível pra você achar o meio melhor pra você tá ó é assim ó tá joia sobra sempre um pouquinho aqui e aqui em cima porque a curvinha do pé você vai fazer um piquezinho na frente e um piquezinho atrás aí nós vamos acertar aqui ó vamos colocar essa costurinha aqui do meio essa costurinha central ó que é o meio que nós fizemos nós vamos colocar aqui no meio e vamos colocar um alfinetinho e vamos pegar o piquezinho de trás colocar na costurinha de trás assim ele vai ficar bem alinhadinho todo sapatinho você não vem agora colocando você acerta aqui ó olha só como que ele assenta bem certinho ó e você vem e coloca no meio chinelo pantufa tudo é o mesmo esquema de montagem tá gente ó agora você vem no meio porque assim ó você consegue acertar e alinhar se você vir de um lado todo quando você chegar aqui ele vai tá todo torto então você faz dessa forma ó você alinha e dá uma esticadinha que ele assenta bem certinho ó aí você vem e coloca outro alfinetinho depois que você fez a cruz né em cima na frente e atrás e nas laterais aí você vem acertando todo ele ó aí você pode vir acertando sem problema nenhum e nada vai sair do lugar e vai ficar perfeito o seu sapatinho muita gente erra nessa hora se estressa nessa hora porque não consegue fechar o sapatinho bem certinho mas esse é o segredinho faz primeiro a cruz e depois ó vem olha só como que tô fazendo aqui junto pra vocês verem como ele ele fica bem certinho o molde olha não sobra não sobra nada 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 olha só tá vendo ó fica certinho aí o que a gente vai fazer passar uma costurinha de segurança aqui em volta pra segurar todo mundo ó passa é uma costurinha de segurança veja se tá todo mundo certo pra não dar preguinha tá aqui é indiferente você costurar por cima por baixo cada um acha a tua a a a aonde você acha que é mais fácil tá se você achar mais fácil costurar com o sapatinho pra cima você costura se você acha mais fácil com o sapatinho pra baixo você costura não tem regra tá bom ó aqui você é livre pra costurar e se adaptar você só tem que fazer não pode ter desculpa que ah não fiz só isso que você não pode ter é a desculpa de não fazer vamos tirar todos os alfinetes viu que ele encaixa perfeitinho aí vamos antes de colocar o forrinho nós vamos se certificar que foi costurado todas as partes tá e que não tem parte pra fora parte sem costurar ou alguma coisa assim ó aí você passa o dedo assim ó por dentro de todo o sapatinho aqui ficou uma pontinha sem costurar então eu vou já já sei vou passar ali na máquina porque depois que põe o forrinho fica mais difícil né então ó ficou essa pontinha aqui então eu já sei que é aqui atrás no calcanhar eu vou voltar ele e vou vir aqui ó só passar a costurinha pra segurar mesmo e também ficou uma pontinha de nada quando ficar muito na bordinha meninas passa mais uma costurinha não tem problema tá se você tiver zigue-zague pode passar um zigue-zague pequenininho não aquele zigue-zague largão um zigue-zague pequenininho aqui também pode beleza deixa eu ver aqui do lado aqui do lado costura então aqui ó já tá já estamos com ele pronto tá aí agora o que a gente vai fazer a gente vai dobrar ó dobrar o calcanhar pra dentro vim dobrando vim acertando e colocando ele todinho aqui dentro ó uma dica ah você quer fazer só sem o forro que o meu esse que eu fiz ele tem o forro não tem avesso né ele não tem a palmilha então ele é avesso perfeito como diz ó não tem avesso ah eu quero fazer com palmilha nesse estágio aqui você vai já tá pronto ó você vai pegar o tecidinho estruturar num EVA ou numa manta bom em que você quiser corta ele cerca de meio centímetro menor né e aí você vai encaixar a palmilhinha aqui dentro tá aí ele fica com palmilha só que ele fica se sair a palmilha fica esse acabamento feio aparecendo por isso que eu prefiro fazer com com avesso perfeito né sempre eu gostei eu prefiro fazer sapatinho dessa forma mas se você quiser fazer fica à vontade tá ó dobra todo mundo aqui dentro porque tem gente que acha ruim na hora de desvirar o sapatinho realmente ele dá um pouquinho mais de trabalho mas eu acho que ele fica melhor tá esse aqui eu risquei que é só pra vocês visualizarem vocês não risquem o forro tá porque senão você não vai conseguir bater a costura a não ser que você risque com a caneta fantasminha eu risquei com a caneta normal pra ficar melhor pra vocês visualizarem tá vendo que eu deixei dois chifrinhos aqui aqui a abertura pra desvirar eu gosto de deixar aqui na frente porque fica lá no fundo não dá pra ver o a abertura e depois a gente vai fazer a costurinha a mão tá bom então vocês não risquem eu só risquei pra vocês visualizarem tá então ó acertou todo mundo aqui você vem com o forro direito do forro e o sapatinho ó que tá a parte de cima aí você vai por em cima e virar tá eu vou tentar alinhar aqui com o risco que eu fiz só pra não aparecer muito o risco tá ó aqui e agora a gente vai passar uma costura usando aquela costura de base que nós fizemos anteriormente pra prender esse tecidinho aqui ó então você passa a costura em cima quando você vira assim você consegue ver a costura que você fez então você passa em cima ele vai dar super certinho ó lembrando do retrocesso no começo e no final eu comecei aqui na lateral ó eu vou vir aqui em cima pra colocar pra fechar um pouquinho mais aqui a máquina conversando com vocês me distraí e não fiz aqui ó pronto já fechei aqui ó aí como que aqui que a gente vai fazer aqueles a mesma coisa que nós vamos fazer aqui na tirinha ó nós vamos cortar deixando uma margenzinha aqui ó corta ó esse sapatinho você vai vender muito agora estamos tô gravando esse aqui em agosto esse vídeo é em agosto de 21 né vai chegar agora o verão é uma estação você vende super bem né e agora é só ter um pouquinho de paciência e desvirar você vai desvirar o sapatinho tá e vai desvirar também essa partezinha que é a tirinha aqui vou desvirar os dois e já volto ó eu desvirei aqui que é a tirinha de trás eu tiro esse excesso da manta tá ó tiro o excesso da manta e vou pôr pra dentro esse aqui ó olha como que o acabamento fica bem melhor bem mais bonitinho você consegue acertar bem ó se ficar um tecido muito pequenininho você tem a dificuldade de colocar aqui pra dentro olha só como que fica perfeito tá vendo eu vou passar no ferro e vou passar um pressponto aqui em volta o sapatinho eu também desvirei tá eu vou passar no ferro e que que a gente vai fazer a gente vai dobrar ele aqui pra dentro tá e fechar com um pontinho invisível aqui ó todinho aqui ó tá eu vou passar e já volto ó passei a costurinha de segurança em toda a volta já coloquei botãozinho ritas lembrando ó tá vendo que ele tem uma curvinha essa curvinha é pra cima tá então quando você for colocar o botãozinho observa pra você colocar em cima já passei já fechamos a parte interna e aí é só colocar aqui a tirinha ó aqui e do outro lado ó acerta bem certinho ó e olha só que fofurinha que ficou o nosso crocs lembrando que as informações sobre o molde está na descrição do vídeo tá aqui embaixo olha que fofurinha que ficou e também você pode aplicar sua etiqueta olha a etiquetinha bem pequenininha para os sapatinhos ó tá vendo eu vou colocar ela aqui atrás que eu acho que é um lugar que vai ficar bem bacaninha bem bonitinho a etiqueta vocês sabem que o supervalor que dá né no teu trabalho né e o contato das meninas do ateliê Júpiter que tá na descrição do vídeo basta você chamarem elas lá no no site ou pelo WhatsApp elas passam todas as informações tá ó ela é costuradinha você faz bem rapidinho ó e supervaloriza o que que é a etiqueta além de identificar o seu produto alguma mãezinha pode ver gostar não quer perguntar o nome mas aí ela vê né e acaba entrando em contato com você ou você ou a a cliente comprou e não lembra pra passar o telefone o nome né então é sempre bom ter a identificação do produto né ó olha que gracinha que ficou olha só tá vendo que fofurinha que ficou olha que show muito lindo né olha só eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo fiz com muito carinho pra vocês desse sapatinho crocs sandalinha crocs né espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa um joinha compartilha com a amiga não esqueça de se inscrever no canal as informações dos nossos parceiros e também sobre o molde tá aqui embaixo na descrição do vídeo tá joia e eu aguardo vocês no próximo vídeo e tchau e tchau